Eu fui ao mar buscar sardinhas Eu fui ao mar outra vez e ao vapor da balada Já lá não vi o francês vindo lá toda molhada Saltou de mim toda a esperança, saltou do mar a sardinha Salta a pulga de balança, não faz mal, não era minha Vou ao mar buscar sardinhas, já me esqueci do francês A ideia não é minha, nem minha, nem de vocês Coisas que trago na ideia depois de ter ido ao mar Será que me entrou a areia onde não devia entrar? Pode não fazer sentido, podem versos não caber Mas o que eu me tenho rio, nem vocês queiram saber Não é para adivinhar que eu não gosto de adivinhas Já sabem que eu fui ao mar e fui lá buscar sardinhas Sardinha que anda no mar, deve andar consoladinha Quem água sabe nedar, quem me dera ser sardinha Sardinha que anda no mar, deve andar consoladinha Sardinha que anda no mar, deve andar consoladinha De manhã com medo que me achasses feia Acordei tremendo, deitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço acenando Entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltam São loucas São loucas Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lança areia nos vidros Na água que canta no fogo mortiço No calor do leite, no banco vazio Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leite, no banco vazio Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leite, no banco vazio No calor do leite, no banco vazio Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Primavera das flores, como esta não há mais Primavera das flores, como esta não há mais A primavera vai e volta sempre A mocidade não volta mais A primavera vai e volta sempre A mocidade não volta mais Ai, bordo, rica filha, bordo, bordo Ai, bordo, rica filha, bordo, bordo Lá em casa, rica filha, todos bordam E bordo o pai, bordo a filha e bordo a mãe Ai, bordo, rica filha, bordo, bordo Ai, bordo, rica filha, bordo, bordo Lá em casa, rica filha, todos bordam E borda o pai, borda a filha e borda a mãe Encontrei a primavera Ali embaixo no jardim Encontrei a primavera Ali embaixo no jardim Como vai, como vai a primavera? Ai vai assim, assim, assim Como vai, como vai a primavera?